Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shindolife, mano E sim, é novamente um vídeo, né, lógico, né, de Shindolife ainda E, mano, dessa vez eu vou mostrar pra vocês como upar mais rápido aqui suas Genkais Acho que biju não serve muito, mano, mas pra upar Genkai aí, é uma mão na roda, né Quer ver, ó Se chegar aqui, mano, sem enrolação, né Vamos supor, tu pode fazer missão, né Ó, primeiro, a melhor opção é missão história, cara Se tu não tiver... Se tu puder fazer missão história aqui, cara, é a melhor opção Mas vamos supor assim, cara Você chegou lá, quer upar em off, mano Melhor jeito de upar em off, supor, né Missão tu não já sabe, né O melhor jeito de upar em off É bem simples, cara Você vai chegar, vamos supor assim, ó Tá vendo essas mãozonas aqui? Ó, o máximo que eu consigo fazer aqui na Ember É em bater em dois troncos, tá vendo? Ó, e tá upando bem rápido já Vocês podem ver, já tá upando bem rápido Ó Tá upando bem rapidinho já, lag de ok Que eu peguei zerada Tu pode tentar com qualquer tipo de coisa Mas não vai dar Tamo aqui em Ember Em Ember não vai dar Aí você vai fazer o seguinte Vem aqui pra Travel Você vai teleportar pra Obelisk, né Pegar um códigozinho de Obelisk aí Pra dar aquela upadinha Esperar teleportar, né Pronto, vai teleportar agora pra lá Vamos esperar um pouquinho aí Pra carregar o joguinho, né Porque sempre demora um pouquinho, né Como sempre Pronto, carregou aqui, né Vamos lá Tá vendo, ó Tamo em Obelisk Ó, Lame Lembra do Lame Tem a parede aqui visível Vamos lá O Lame aqui Bem simples, cara Você vai chegar aqui Ó, tá vendo? Lame Você não vai pegar esse tronco daqui Você vai pegar o tronco que tá lá, ó Pera aí Quer ver, ó Subir aqui, ó Pé aqui O Lame tá aí Você vem aqui Chegou aqui Tá vendo, ó Três troncos Você vai botar seu bonequinho bem aqui perto do meio E você vai ficar ajustando até a hora que pegar Vai dar um pouquinho de trabalho até a hora que pegar Opa Aí, ó Já tá pegando, tá vendo, ó Pega nos três, olha Isso vai muito rápido, ó É, o ideal é deixar com auto-click, né Mas eu Auto-fazer sem auto-click, tá vendo, ó Tá upando bem rapidinho Como você pode ver Mano, é muito rápido ali Se eu deixar esse aqui upando, mano Em menos de o quê? De uma hora upava esse daqui Upar rapidinho, rapidinho, mano É assim que você fica fazendo Upar assim, vai upar rapidinho Ok, level 500 Leva mais ou menos Em média de Uma hora Level menor do que Vamos supor, level É, mano Mais ou menos level mil Até mil Daí eu levar o quê? Duas horas, mano Um pouquinho, cara Você deixa aqui fazer sozinho, mano Ou até menos de uma hora, cara Depende, mano Depende dos teus status, cara Só que você vai deixar aqui Batendo sozinho, cara Você precisa, vamos supor Formar aqui, né Rapidão, né Acho que vai mais rápido Até que fazer missão história, cara Porque missão história Tu tem que ir lá Ficar upando, cara Aqui ele vai upar sozinho Funciona Quer ver, ó Funciona com isso daqui E funciona com o Susan também Eu usei Eu testei com o do Steve E tá funcionando Vou testar com o Susan também Pra ver se vai funcionar Eu acho Eu acho mesmo Que vai funcionar Não vai? Você tem que usar o perfeito Esse é o grande, porém Ele gasta muito MD E o dano é quase igual Tá vendo? Mas mesmo assim Pega nos três Vou pegar outro Vou pegar aqui do Itachi Pra ver Mesmo esse do Itachi Não pegar Aí é loucura Mas deve pegar Deve pegar Ó, pega Easy Pega todo dele Ó, tá vendo? Tá upando bastante A Like Tube Agora vamos supor Cara, que E se eu pegar uma Biju, cara? Será que vai dar bom? Vocês acham Vai dar bom? Será? Deixa eu catar já aqui Deixa eu catar uma Biju Level 0, né? Provavelmente eu vou ter Acho que upar a Biju Desse jeito Não deve ser uma boa, cara 20 1.300 1.500 1.33 1.32 1.117 Se é mais baixa É 20 É 20 Você vai ativar a mão As mãos zonas Porque consome muito menos MD E Ativar a Saikin Aqui Só achar o Pixel Aqui de volta Ó, ele tem um Pixel Pronto Agora é só deixar Que ele vai upar Pra Level também Deixar Batendo aqui na Madeira Também É, mano Esse daqui não tem como não, cara Impossível melhor do que isso, cara Olha que maravilha, mano Ele vai batendo sozinho aí, ó É, se deixar no Tukli Ele vai batendo sozinho Pronto Aí, ó Vai upando a Biju também Só lembre-se Se você tá usando PC Geralmente é F8 A Saikin Não, tá É, tá upando bem menos já A Biju tá upando Tá muito devagar já É porque provavelmente Eu não tô usando Esse negócio aqui no Z Se eu tivesse usando o Z Provavelmente eu devia ter pegado Mas aí Como vocês podem estar vendo aí Que é Mano, a Blue Line Pô bem A Biju não Pô tão bem, cara É, não compensa muito Por Biju, cara Mas pra upar A FK Acho que por aqui não dá Não, ele se mexe Tem que ser aqui mesmo Que ele não se mexe Lembrando Ele não pode se mexer Ele não pode sair andando Tá vendo, ó Aí, ó Opa, rapidinho Estaria upando mais rápido Se eu tivesse um O modo do Da Saikin Ó Mais dano Mais rápido Opa Então Pra mim, mano Esse é o melhor jeito Upar a FK, mano Porque tu fica lá paradinho Bater nos 3 Mesmo assim dá Ó Só que por aqui Ele vai vindo, ó Ele vai se arrastando Tá vendo? Ele vai se arrastando, ó Não presta aqui Mas aqui trazinho Aqui, ó Ó Maravilha, cara Esses 3 troncos Bem juntinho aqui, ó Só usa qualquer poder Que pega, mano É o melhor Melhor vidro aqui Com os tronquinhos Tudo paradinho aqui, ó E pega, mano De boaça, mano Então se tu quiser upar AFK Upar aqui Bota aí Tem alguns negócios Que é Como é que é? Eles grava O tempo É só se decorar o tempo Aí que ele Que ele tira fora Aí você bota pra aguentar É bem simples Aí com o autoclique Aí que o pessoal usa Então esse daqui É o melhor jeju Pra AFK, cara Não tem jeito Melhor do que isso, não Muito obrigado Que assistiu o vídeo Até aqui E é isso o vídeo, mano Falou, valeu e fui Tchau Tchau Tchau